A gata mais famosa das redes sociais, a Grumpy Cat, morreu aos sete anos. O anúncio foi feito pelos tutores do animal no Twitter. Ela era conhecida como Gato Rabugento por seu rosto em aparência sempre franzida. Seu verdadeiro nome era Tardar Sauce e a fama começou quando uma foto sua ainda filhote foi publicada no Reddit, em setembro de 2012. O estrelato fez com que fosse fotografada com celebridades como Stan Lee e Jennifer Lopes. A gatinha vivia em uma casa no Arizona, sudoeste dos Estados Unidos. Segundo o comunicado, ela recebeu o cuidado dos melhores profissionais e muito amor de sua família. Mas teve complicações graves de uma infecção recente do trato urinário. Centenas de pessoas postaram mensagens de condolências nas redes sociais. Grumpy Cat tinha 8 milhões e meio de fãs no Facebook, 2 milhões e meio de seguidores no Instagram e 1 milhão e meio no Twitter. Centenas de pessoas postaram mensagens de condolências nas redes sociais.